Eu sou Esther da Costa Maia e sou Visiting Professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Yale. Na realidade, eu estudei a Yale há muitos anos, obtive meu doutorado lá e licionei 10 anos lá. Mas depois eu fui para Princeton por 20 anos e agora voltei como professora Visiting Professor, não é? E para mim é uma maravilha voltar para lá porque tudo mudou. Quando eu estudei Yale havia poucos estrangeiros e poucas mulheres na arquitetura e agora nós temos uma Diane Deborah Burke, que é uma mulher que abriu a faculdade de arquitetura para as mulheres e a faculdade agora tem alunos e professores do mundo inteiro, de modo que é um clima muito diferente e eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de licionar coisas que eu não tinha antes porque antes eu estava em departamento de história da arte, eu licionava história da arquitetura. E agora em Yale eu estou, eu licionei durante dois anos, fiz um curso sobre o antropoceno, a situação do clima atualmente e agora nos últimos três anos eu estou licionando, estou dando um curso para os estudantes graduados sobre os campos de refugiados no mundo inteiro. E na universidade Yale os seminários para estudantes graduados são limitados a 12 estudantes, de modo que a gente tem muito contato com estudantes que vêm do mundo inteiro. E além disso, em Yale nós temos os outros departamentos, a faculdade de Direito, a escola de saúde pública, de relações internacionais, o programa de refugiados, de modo que eu estou em contato com eles e esse contato também para os meus alunos amplia as diretivas e os horizontes do curso, de modo que para mim tem sido uma maravilha e um privilégio continuar a votar a Yale e licionar nestas novas condições. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto